Deixa a esperança livre, deixa a vontade falar Junta aí a gente que é você, e é você que vai me representar A Bahia inteira sabe o seu valor Sua vida é ficha limpa, esse é trabalhador Sua história é bonita, meu presente Pra cuidar da nossa gente, junta aí pra senador 4, 5, 6 é a Bahia pra frente Junta aí Magalhães, é o voto livre e consciente É, junta aí Magalhães, é 4, 5, 6 É esse, é esse o meu senador Magalhães, é o meu senador